Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a oração, tá bom? Nós vamos usar, muito bem! Mas primeiro a gente vai fazer a oração, combinado? Vamos fazer a mãozinha de oração. Isso! Repete com a tia. Papai do céu. Boa oração, mamãe! Sim, muito obrigado. Fala, repete com a tia. Muito obrigado. Por esse dia, abençoe os nossos colegas, a nossa família e os nossos professores. Amém! Amém! Boa tarde, coleguinha. Como vai? Legal! A nossa vida nunca sai. Legal! Olha aí, Fernando, está aparecendo na tela os nossos objetivos da aula de hoje. E são relembrar os numerais 1, 2 e 3, que a gente já aprendeu. Associar os numerais da sua quantidade, fixar a sequência numérica. E hoje a gente vai fazer três bolinhas para a nossa festa junina. Eu quero saber, Fernando, se você separou os materiais da aula de hoje. Muito bem! Então, a gente vai começar relembrando os nossos números. Olha aqui atrás de mim, ó. Aqui tem... Que número é esse? Fala para a tia. 1. Faz com o seu dedinho. Cadê o dedinho? Levanta um dedinho, ó. 1. E esse aqui? É o numeral... Eu vou mexer aqui, viu? Bom, deixa aí do ladinho, que já já a gente vai usar. Combinado? Aqui é o numeral... Dois. Faz o dedinho, ó. 1. 2. Isso. E aqui do lado? É o numeral... Saludinho. Tchau! Tchau! 3. Faz. 3. 1. 2. 3. Agora eu quero ouvir a sua voz. Compa. 1. 2. 3. Agora você está ansioso. Então, pega para a tia a sua capa. Essa aqui, ó. Muito bem. Vem aqui, Fernando, ó. Tem uns números, ó. 1. 1. 2. 3. Está vendo? Nós vamos tirar esses números daí. 1. 2. 3. Tirar esses números daqui? Vamos tirar? Vamos tirar, então. Vamos tirar. A tia está tirando também. A gente vai pegar, Fernando. Isso. Tira aí que a tia tem que pegar. Muito bem. Agora você vai pegar somente o numeral 1. 1. Chegou. Gruda ele aqui em cima, ó. Gruda ele do dedo. Grudou. Muito bem. O numeral 1, Fernando. Olha aqui a nossa mãozinha. A gente levanta quantos dedinhos? Um dedinho. Tá vendo a nossa mão toda aberta? Vamos grudar os dedinhos aqui, ó. Aqui? Ó. Abaixou. Grudou. O que a gente só pode deixar... Não, filho. Olha lá o que a tia fez. Igual o da tia, ó. Aí você... Não, peraí, Pedro. Olha pra tia, ó. Olha lá, tia. A nossa mãozinha, ó. Tá vendo a nossa mãozinha? A gente abaixou o dedão. Faz o dedão. Faz o dedão. Isso. Aí esse aqui, ó. Esse do meio. A gente abaixa. É esse do meio. Esse também, ó. Aqui? Isso. E o pequenininho. E vai ficar assim, ó. Um dedinho. Tá vendo? A sua mão daqui ficou igual a sua. Faz assim. Faz com o dedinho da mãozinha. A sua mãozinha. Faz assim. Faz assim. Faz com o dedinho, ó. Hum... Tá igual. Tá igual. Muito bem. Agora a gente vai levantar todos os dedinhos. Levanta. Vamos levantar todos os dedinhos. Isso. A mão ficou aberta de novo, não ficou? Ficou. A gente vai levantar um dedinho. Ó, tira. Tira o número um. Ele bateu. Tirou. Agora vamos colocar o número... Ó. Dois. Pega aí o número... Pegou muito bem. Coloca lá em cima. Lá em cima que a gente vai levantar. Aqui? Aqui, ó. Agora, quantos dedinhos a gente vai ter que deixar levantado? Dois. Dois. Então, vamos abaixar o dedão. Dois. Isso. Muito bem. Abaixou o dedão? Aí, ó. Ó, abaixou o dedão. Aí a gente vai agora abaixar esse aqui, ó. Esse daqui? Não. O outro. Não. O outro. Daqui? Esse também. É o dedinho. Também, tia. Esse daí. Esse daí, amor. Assim, ó. O que vai ficar? Pode abaixar esse? Sim. Dois. Dois levantados. Muito bem. Ó, o meu igual. O seu, ó. Um. Dois. O que é uma desceca? Pra tentar um pau. Oi, Bruna. Boa tarde, minha princesa. E, Fernando, você conseguiu a sua capa, Bruna? Fala com a tia. Sim. Então, pega pra gente brincar, que eu e o Fernando, a gente já começou a brincar. Agora a gente vai te esperar, né, Fernando? Fala com a tia. Isso, minha princesa. Ó, agora a gente vai tirar todas essas bolinhas. Pega todas as bolinhas e tira. As bolinhas que estavam aqui, ó. Eu tirei. Tirar. A minha. Isso. Olha lá, cuidado com isso agora. Fernando, vamos fazer junto com a Bruna? Uhum. O número dois daí, abre todos os dedinhos. Abre todos os dedinhos. Aqui, Bruna, tem que ficar sem nenhum número, não é? Hoje, a gente tá aprendendo, tá ruim lembrando, né? O número um, o dois e o três. Então, aqui atrás da tia, ó. Um, dois, ó. E o três. E trocar o três. Agora, a gente vai repetir, tá, Fernando? Então, vamos tirar o número dois daí. Vamos pegar o número um. Todo mundo pega o número um. Pegou, Bruninha? Muito bem, muito bem. Fernando, aqui, ó. Vamos grudar o número um aqui em cima. No dedinho? No meio. No dedinho, mano. Como que a gente faz, Bruna? Com a nossa mãozinha, quando a gente quer falar o número um? É. Agora, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Muito bem. A gente vai deixar essa mãozinha igual a nossa. Então, a gente vai abaixar o dedão. Ó. Isso. Aí, abaixa esse grandão aqui do meio. Mãe. 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 E os outros do ladinho dele, ó. Tá calma. Ah. Vai ficar quantos dedos em pé? Esse não. Esse não, filho. Lá, tá. Número um. Não vai ser. Igual o da tia, ó. Olha lá. Olha isso. Tá igual da tia. Só esse, ó. Aqui, ó. Não, só um. Então, esse daqui é o número um. Muito bem, Bruna. Muito bem. Fernanda também tá de parabéns. Esse é o número um. Faz com o dedinho. Fica igual o dedinho da nossa folha. Agora, a gente vai abrir toda a mãozinha. Eu vou usar toda a mãozinha. E tira o número um. Tira o número um. Tira o número. Agora, Fernanda, eu quero saber se você sabe qual é o número dois. Qual é, Bruninha, o número dois? Pega a bolinha do número dois. Isso, Fernanda. E o seu? Pegou também? Agora, a gente vai trocar. No lugar que está o número um, a gente vai tirar o número um e colocar o número dois. Vou deixar isso na minha mochilinha. Agora, a gente vai deixar só dois dedinhos levantados. Isso, Bruna. E aqui na nossa mãozinha, ó. Abaixou o dedão. Abaixou esse daqui, que é o dedo anelar. E o dedo mindinho. O dedinho. Não, verdade. O outro. O grande. Não, levanta o dedo enquanto grandão. Isso. O pequenininho e o lado dele, ó. Isso. Só que, ó. Aí, fica. Dois. E o chupo. O dedinho. Agora, conta com a tia, ó. Um, dois. Número dois. Muito bem. Agora, nós vamos tirar o número dois daqui. Tira o dois. Pegaremos o número três. Tira o três. Ou três. Pega aí a bolinha do número três. Peguei. Pegou, Fernando? Peguei. Muito bem, Fernando. Bruninha pegou também? Nossa, tia. Agora, na nossa mãozinha. Tem que ficar três dedinhos levantados. Agora, a gente vai levantar esse dedinho aqui, ó. Que é o dedo anelar. E vai ficar igual assim, ó. Cadê o três? Três. Três. Conseguiu, Fernando? Fazer o três? Conseguei. Deixa eu ver. Isso, Bruna. Muito bem. Agora, só ficou o dedão e o mindinho. Três. Conta com a tia. Um, dois, três. Três dedinhos levantados. Muito bem. A nossa brincadeira vai ficar mais difícil, não é, não? Olha aqui. Tá vendo? Aqui tem essas botinhas, ó. Tá vendo? Não tem. Vai ficar mais difícil. Olha lá. Todas as bolinhas da mãozinha. O rótulo. Eu vou meter. Viu? Tô chão. Encosta todas as bolinhas. Encosta as bolinhas. Agora, a gente vai contar. Será que o maternal vai saber contar comigo? Vamos pegar assim, ó. O número um. Pega todo mundo o número um. E gruda ele aqui, ó. Embaixo do envelopinho azul de vocês. Tô guardando, mamãe. Tô guardando. E agora, vou colar ele aqui. Colei. Colou. Muito bem. Qual foi o número que você colou, Bruna? O número... Um. Um. E a gente agora vai contar. Vamos passar uma bolinha pro outro lado. Não, não, gente. O número seis? Só um. Tem. Número um, Fernanda. A gente vai falar que é outro número. A gente vai passar aqui, ó. Uma bolinha só pro outro lado, ó. Uma bolinha. Isso, Fernanda. Só uma. Conseguiu, Bruninha? Sim. Muito bem. O número de bolinhas que nós vamos passar pro outro lado agora vai aumentar. Quer ver? Joga todas as bolinhas pertinho da mão de novo. E vamos pegar o número dois. E vamos grudar ele aqui. Onde que tava o número um. Grudou? Bem aqui, ó. Agora, a gente vai passar quantas bolinhas pro outro lado? Dois. Muito bem. Passa um. Passa dois. Só duas bolinhas. Isso, Fernanda. Parabéns, Bruninha. Parabéns, Fernanda. Agora, vamos fazer com o número três? Três. Coloca o número três aqui, nesse lugar. E joga todas as bolinhas pro outro lado. Perto da mãozinha. Não, olha aí, ó. Só aqui. Um. Agora, com o número três. Dois. Três. Três. Só três bolinhas. E aí, vocês vão poder treinar isso em casa depois. Combinado? Número... Três. Então, ó. A gente não vai mais mexer com a nossa capa hoje. Então, a gente vai pegar todos os números e guardar aqui pra não sumir, ó. Número um. Número dois. Número três. Número quatro. E número cinco. Vamos guardar pra não sumir, porque a gente vai precisar deles depois, tá bom? Tá. Três. Sete. Agora, vamos deixar a capa de ladinho. Vamos voltar. Vamos voltar com os dedinhos. E dois. Isso, guardou o Fernando. Olha aqui, ó. Aqui, a tia tem um vaso de flores. Vocês conseguem contar quantas flores tem aqui? Três. Muito bem, Bruna. Tem três flores. Vamos contar, ó. Um. Dois. Três. Três flores. Esse é o número da nossa atividade de hoje. Cadê a atividade de vocês? Opa! Opa! Vou colocar aí. Vou fazer a atividade do número três. Essa daqui do ursinho. Vocês conseguem pegar? Vamos ter que pintar, né, pai? Vamos ter que pintar. A sua tá pintadinha? Eu vou pintar também. Vou pintar também. Vou pintar também do ursinho. Eu te pedi. Vamos ter o ursinho. Eu tenho, eu tenho, tia. Muito bem. Todos nós temos. E a gente vai fazer... Vamos também do ursinho. É, muito bem. Tá escrito assim. Passe o dedinho molhado de cola colorida no numeral três. Vocês receberam também um saquinho com a cola colorida, não foi? Um saquinho com a cola colorida. Antes da gente pegar a cola colorida, vamos primeiro pintar o ursinho. Vamos lá. A cola colorida. É, muito bem. Diceira. Todo mundo pinta o ursinho. Pera aí. É cola colorida ou é cola normal? A cola colorida. Ó, a gente vai pegar primeiro o giz de cera. Pega o giz de cera ou lá, pica o primeiro. O giz de cera. O meu eu peguei um vermelho, olha. E nós vamos tentar... O giz de cera. O giz de cera. É só o ursinho que vai pintar o giz de cera. Pinta ele, bruxa. O giz de cera. O giz de cera. Sim? 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 Pode pintar. Pode pintar. Só dentro dele. Isso. Pintar com capricho dentro da linha. É, só dentro da linha. Sim? A gente pode pintar a roupinha dele de uma cor, ele de outra cor, também para ficar colorido, bem bonito. E a gente pode pintar também esses dedinhos aqui, tá vendo que essa mãozinha? Olha, ela tem, ó, três dedinhos levantados, igual nós aprendemos. Pode pintar a mãozinha também. Maternário caprichoso, hein? Tô gostando de ver. E a mãozinha tem que pintar também, tá bom? Essa mãozinha aqui. Pintou bem bonito. E a mãozinha, você pintou também? Nossa, ela para a tia. Nossa, ela para a tia. Isso aqui, ó. Muito bem. Agora, pinta a mãozinha. Tá vendo? Essa mãozinha aqui que a tia tá colocando. Quantos dedinhos tem levantado nessa mãozinha, maternal? Isso, Fernando. Parabéns. Tudinho. Esse não, né? Esse é o sol. Só por dentro. Tá ficando lindo demais, Fernando. Uhum. Olha. Tô pintando a mãozinha. Tá pintando a mãozinha. Parabéns. Outro. Caprício. Tá lindo, Fernando. Agora, o maternal vai pegar a cola colorida e com a ajuda do papai, a gente vai passar a cola colorida. A gente vai primeiro, ó, passar no numeral 3 a cola colorida, com a ajuda do mamãe e pai, a cola veio nesse saquinho aqui, ó, Bruninha, que você pegou na escola. A gente vai passar um fiozinho de cola no numeral 3 e depois vai passar o dedinho. Tá? Papai pode ajudar. Vai, aqui, ó. Vai, 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 vai. Agora, agora, o maternal vai passar a mãozinha na tinta para contornar o numeral 3. Vamos fazer isso? Estou falando. Calma aí, calma aí. Passa o dedinho, agora é hora da brincadeira legal. Todo mundo gosta. Isso. Isso. Sembra lindinha. Passa o dedinho dentro do numeral 3, onde passou a cola colorida. Pra cá, vai. Isso. Isso, Fernando. Lembra como faz para tirar a tinta, ó? Passa o dedinho no outro que ela vai secar. Passa o dedinho dentro do numeral 3. Não deu certo, não. O maternal foi tudo. E Tatiana gosta da bagunça. Só que a próxima. Com sujeira. Com sujeira. Com sujeira, fazer sujeira legal, não é? Agora. Ah, não. Cuidado. Muito bem, irmã. Ficou lindo. Nossa, Tati. Muito bem, Fernanda. R$1. Não, não. Não, não. Não, só o número 3. Que numeral é esse? 1, 2, 3. Faz, ó, numeral. 1, 2, 3. O que é que a gente vai fazer? Tá vendo? Esse espaço vazio aqui, ó. Então, a gente vai pegar o palito de picolé que está no saquinho. Palito de picolé? Vai colar aqui. Palito de picolé. Pode ser bolinha de papel também, se vocês quiserem. Pode ser adesivo. Pode ser um papel picadinho. O importante é ser três. Opa! O daquilo. Três palitinhos ou três bolinhas de papel. Olha o meu como ficou. Três palitinhos. Vai ajudar um picolé. Eita, já colou, Fernando. Muito bem. Nossa, esse maternal está muito de parabéns. Como ficou bonito. Agora, deixa a cola secar para depois poder guardar, tá bom? Tá. Isso. Mamãe vai botar para guardar, né? E aí, a gente vai fazer uma coisa de hoje. Que é três bolinhas para a nossa festa junina. Vocês lembraram de separar jornal ou revista para a gente poder... Que possa estragar, tá bom, mamãe e papai? Tá, tá bom. Vocês lembraram de separar jornal ou revista para a gente poder fazer a bolinha? Tá, tá bom. Isso, Fernando. O Fernando já está com os saquinhos. O meu é um de cada cor, olha aqui. Nesse sábado, vai acontecer a nossa festa julina de um jeito um pouco diferente, né? Vai ser uma festa julina drive-thru. Como que vai ser isso? Nós vamos... Vai a mamãe passar de carro e brincar de tempo no carro. Eu quero saber de vocês quem vai vir para brincar com a gente. Muito. Você vai vir. Você vai brincar com a gente. Brincar. A gente vai fazer assim. Vamos pegar o jornal ou a revista. Ó. Cadê a sua folha, Fernando? Tá quase terminando. Precisa de muito jornal? Não. A gente vai precisar de três pedaços de jornal ou três folhas, né? Se vocês tiverem. Tô mal. A gente vai fazer assim, ó. Vamos amassar. A massa faz uma bolinha. Eu vou pegar a minha coordenação, ó. Isso, Bruninha. Faz a bolinha. Faz a bolinha. Isso. Mais uma batida. Ó. Agora eu vou pegar a minha bolinha e vou colocar dentro do meu saquinho, ó. Ó. Eu vou pegar lá no fundo do saquinho e amarra o saquinho. Mamãe pode ajudar. Mamãe e papai podem ajudar. Amarra bem forte o saquinho pra pra não fugir. Peraí. A gente vai fazer isso com as outras também, ó. Mãe, tem mais. Amarra bem forte o saquinho. A gente vai fazer isso, ó. Três vezes. Vamos amassar mais. Vamos ficar no outro. Aquinho. Deixa eu ficar aqui. Aqui é o barinho. Não. É o barinho. Amarra bem forte o saquinho. E o barinho vai amarra aqui, não, pô. E? Vamos ficar novinha pra brincar. Dois, né? E mamãe, eu vou fazer o melhor. Três vezes. Vai, tá o outro aqui. Tá tudo isso. Você já fez os três, Fernando? Aqui. É, a menina é rápida. Nossa, tá muito rápido. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Tá muito rápido, viu, pô. A juninha tá terminando também. E a tia Sueli tá terminando também. Perfeito. Eu tenho três planinhas. A menina é rápida. Esse traço de saquinho que ficou aqui sobrando, a gente pode cortar. para ficar só a bolinha mesmo, tá bom? Aí a mamãe vai cortar, porque senão a gente vai continuar. Nós vamos fazer sabe o que? Então, vamos armar essas bolinhas para a gente fazer o sábado para a nossa festa de lina, viu, Fernanda? Essa bolinha, nós vamos usar aqui uma das brincadeiras que nós teremos aqui. Então, vai cortar esse excesso de saquinho, vai cortar para ficar uma bolinha mesmo. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura, tá, maternão? Olha, tem que cortar aqui, olha, a pontinha. Aqui, olha. Aqui, a minha tesoura, achei. A gente vai, olha, cortar. 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 Agora, nós temos quantas bolinhas? Conta para ti as bolinhas. Muito bem, Fernanda. Vamos brincar? Conta com a... Uma... Duas... Um... Três... Três... Três bolinhas. Muito bem, Fernanda. Agora, o que a gente vai fazer com essas bolinhas mesmo? Olha lá, com a tia da palavra. Vamos trazer para a escola no dia da nossa festa, Julina. Eu não dormo muito. E a gente vai brincar de dentro do carro, né? E a gente vai trazer as bolinhas para poder brincar, combinado, maternal. E assim, tá? Vamos brincar, a gente vai jogar essas bolinhas. Brincar. Eu acho que é na boca do palhaço. Essas bolinhas não vão voltar para vocês depois, tá? A gente vai jogar e vai ficar aqui. E depois, se vocês quiserem fazer mais bolinhas para brincar em casa, né? Pode fazer também. Combinado? Sim. Isso. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai fazer a oração para terminar, tá bom? Vamos fazer a oração? Sim. Bolinha de anjo, todo mundo. Papai do céu. Muito obrigado. Pela nossa aula. Nos proteja e nos dê muita saúde. Saúde. Amém. Então, maternal, ó. Um beijo para vocês. E a próxima aula. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.